A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 17 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado o grande no reino dos céus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é dia de São José de Anchieta. Um grande missionário que trabalhou aqui no Brasil e ele estava bem no início de todo o trabalho de evangelização. Era impressionante como ele trabalhava, por exemplo, com os índios e ensinando pouco a pouco a doutrina cristã, mas sobretudo ele fez com que a vida dele significasse uma participação missionária, por isso ele é chamado missionário do Brasil. Como sacerdote, tinha a formação necessária, só que ele chegou em lugares onde as pessoas tinham que aprender pouco a pouco. Aqui o ensinamento desse evangelho pode ajudar-nos muito. Cada um de nós precisa ter o cuidado para viver todinha a palavra de Deus, tudo, tudo que a palavra de Deus diz. E ensinar as pessoas a fazerem o mesmo. É bom, entretanto, ter a atenção que nem sempre todas as pessoas já conseguem alcançar toda a plenitude da palavra de Deus. Aí tem que ter duas atitudes, uma fidelidade interna muito profunda. Todos os mandamentos, eles devem ser praticados. Ao mesmo tempo, uma consideração caridosa e misericordiosa com as pessoas. O Papa gosta de usar uma expressão gradualidade, aquilo que a pessoa consegue tempo por tempo para chegar à plenitude da vida cristã. É palavra de vida eterna. Yamação Eamação 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 Obrigado.